A história verdadeira da fuga de uma penitenciária é extraída de relatos dos participantes, de registros da mídia e de registros públicos. Algumas palavras e cenas foram alteradas para fins de dramatização. É um lugar violento. É simplesmente horrível. É uma atmosfera de tormento, dor e desespero. Antes mesmo de sermos condenados, já havíamos decidido que iríamos fugir. Presidiários desesperados para fugir. Eu fiz uma chave, experimentei e funcionou. Para conseguirem, terão que fazer o impensável. Na mesma hora, eu comecei a analisar o local à procura de uma saída. O que eu vou dizer agora pode parecer incrível, mas achamos que o melhor jeito de fugir de lá seria pela porta da frente. Não teria como justificar ter cópias de chaves de uma prisão. Isso seria um problema. Esses foram os homens que literalmente forjaram as chaves para uma fuga de sucesso. Grandes fugas. Chave para o sucesso. África do Sul, 1976. Dois combatentes pela liberdade, Tim Jenkins e Stephen Lee, se revoltam contra o sistema do apartheid do governo. Explosão para espalhar folhetos. As mensagens eram destinadas aos africanos. Elas eram inofensivas. Elas eram inofensivas. Estávamos muito orgulhosos de estar fazendo alguma coisa que tivesse um significado. Nós sabíamos que iríamos continuar até sermos pegos. E, uma vez pegos, seríamos enquadrados como terroristas. E eles chegaram às duas da manhã. Eu sabia que era o fim para nós. Penitenciária de Pretória, junho de 1978. O Tim pegou 12 anos e eu 8 anos. Isso significava que, durante nossa juventude, uma época em que uma pessoa forma uma família, estaríamos presos. Mas, antes mesmo de sermos condenados, já havíamos decidido que nós iríamos fugir. Mas, não fazíamos ideia de como seria difícil. Era uma penitenciária de máxima segurança. Tinha várias medidas de segurança para evitar que os presos fugissem. Havia vários portões. Tinha várias portas bem fortes. Feitas de metal maciço. À noite, vários cães no pátio. Eram pastores alemães treinados para atacar qualquer pessoa que se aproximasse deles. O primeiro passo era sair das celas. Tinha que haver um jeito. Quando você se concentra, tudo conta. Eu olhei para a tranca. E entendi que, para sair da cela, teríamos que fazer uma chave. Não sou nenhum chaveiro, mas eu já tinha aberto trancas e portas com um pedaço de arame. Então, eu conhecia muito, muito bem o mecanismo de uma tranca. Depois do café da manhã, nos pediram para ir trabalhar na carpintaria. E eu pensei, será que não dá para fazer um molde de chave em madeira? Eu sabia que o Tim era muito bom com as mãos, mas duvidei que aquilo funcionasse. Eu comecei a entalhar algumas peças de madeira. Uma para a fresta e uma para o pedaço de chave. Tínhamos que fazer aquelas peças debaixo do nariz dos guardas. Só esperávamos que ninguém nos visse. Eu fiz a maior parte da chave naquela oficina durante a primeira semana. Mas o difícil seria levá-la até a minha cela. Aproveitei a chance e levei as partes das chaves e as ferramentas de que precisávamos. Uma lima e um pouco de cola em uma garrafa térmica. Era perigoso. Eles faziam inspeções regulares. Meu coração estava disparado. Eu pensei que seria o fim de tudo logo no início. Mas saímos ilesos. A primeira tarefa foi fazer aquela chave encaixar no buraco da fechadura. Coloquei a chave no buraco e girei. Não funcionou. Mas a madeira é um meio muito bom, porque quando você gira, o metal deixa uma marca nela. Dava para ver onde a chave estava emperrando. Eu peguei a lima que tinha trazido. A fechadura estava bem na minha frente, por isso dava para continuar testando. Limei, limei, limei... Até encaixar. Bum! A chave deslizou sem problema nenhum. Eu não podia acreditar. Tive aquela sensação de minha nossa. Mas aquilo era só o começo. Do lado de fora da porta havia outra porta de metal maciço. O problema era que o buraco da fechadura ficava visível do lado de fora. Eu não tinha como alcançá-lo estando dentro da cela. Para chegar à tranca da segunda porta, teríamos que estar no corredor. Portanto, teria que ser feito numa cesta quando aquela área estivesse sendo limpa pelos prisioneiros. Tivemos total apoio dos outros prisioneiros. Todos estavam cientes do que estávamos planejando. Apareci com uma peça que eu tinha feito, com mais ou menos o formato da chave, mas sem saber se ia funcionar. Experimentei e percebi que estava pegando do lado de dentro. Eu peguei minha lima outra vez e fui limando. E deu certo. A tranca saltou para fora. Eu tinha acabado de fazer a chave número dois. Mas a porta é trancada pelo lado de fora. Então, Tim tem que pensar num plano para alcançar o local. Cada cela tinha uma vassoura para os presos varrerem pela manhã. Eu pensei, por que não posso pôr a chave na ponta dessa vassoura? Eu peguei um bloco de madeira e inseri a chave no bloco. Aí, parafusei esse bloco na ponta do cabo da vassoura. Assim, eu poderia guiar a chave até o buraco da fechadura e simplesmente girá-la. Prendi a vassoura no meu braço com um pedaço de linha para ter certeza de que, se eu a derrubasse, o bloco com a chave não soltaria. Minha posição era desajeitada. Vamos! Aquilo foi bem difícil, bem difícil. Aquela coisa ficava balançando no corredor. Eu não consegui acertar nem o buraco. Está vindo um quarto. Todas as noites eu tentava. Depois de um tempo, Tim consegue inserir a chave na fechadura. Foi incrível. Mas leva meses para conseguir acertar o formato da chave. Um dia... Funcionou. E a chave entrou de forma tão macia quanto na porta número um. Eu já podia até ter saído naquela hora. Stephen! Stephen! Deu certo! Tim fez um sinal de positivo e eu fiquei muito feliz. Aquela era uma ocasião muito boa e eu fiquei emocionado. Aquilo nos permitiria sair das celas e ir até o corredor. A próxima porta, a de número três, era a porta no final de nossa sessão. E as únicas vezes em que tínhamos acesso a ela era nas sextas de manhã, quando limpávamos o local. Aquele era um ato muito perigoso. Eles levam tentativas de fuga muito a sério. Se falhássemos, seríamos julgados e sentenciados de novo. Foi inacreditável. Usei exatamente a mesma chave da porta número um. Aquilo tudo era loucura. Significava que poderíamos sair de nossas celas e de nossa sessão. Nosso sucesso com a porta número três abriu uma nova possibilidade de pensar sobre a fuga. O que estou dizendo agora até pode parecer incrível, mas achamos que talvez a melhor maneira de sair da prisão era pela porta da frente. Os prisioneiros políticos Tini e Stephen fabricaram chaves para fugir de uma penitenciária no sul da África. Com três portas abertas, eles querem tentar o impossível, sair pela porta da frente. Eu achei aquela ideia maluca, mas decidimos continuar. E nós não sabíamos exatamente com quantas portas estávamos lidando. Para descobrir, eu imaginei um plano. Eu disse a eles que eu precisava ir ao dentista para tratar um dente. E assim eu poderia ver quantas portas havia na ida e quantas portas havia na volta. Foi um choque enorme. Nós teríamos que atravessar dez portas. Dez portas? Não tinha como chegar à porta da frente tendo que abrir dez portas diferentes. Precisamos de ajuda. Um dos oito outros prisioneiros parecia ser diferente dos demais. Desde o momento em que fui preso, meu objetivo era escapar. Ele se aproximou e disse que queria ir junto. Alex trouxe um extremo senso de disciplina ao nosso grupo. Ele se tornou o nosso melhor amigo porque falava do assunto que queríamos tratar. Tá legal. Olha aqui. Essas são as nossas celas. Nós tínhamos as chaves das nossas celas, que eram as portas um e dois. A porta número três, a porta da nossa seção, tínhamos conseguido atravessá-la. Embaixo ficava a porta número quatro, que levava a seção administrativa. Passávamos por aquela porta várias vezes ao dia. De manhã cedo. No almoço. Na volta do almoço. E depois à noite. Como trancavam e destrancavam aquelas portas bem na nossa frente, eu sabia mais ou menos o tamanho da chave. Eu fiz um modelo dela. E funcionou. Foi a nossa próxima conquista. Estávamos felizes, mas ainda havia grandes obstáculos à frente. O problema com as portas cinco e seis era que elas ficavam bem ao lado da sala do guarda. Para poder ter acesso às portas na seção administrativa, nós teríamos que passar pelo guarda. Às quatro e meia da madrugada, o único guarda de plantão ficava dentro da prisão. Mas aí eu me lembrei o guarda da noite. O nome dele era Sargento Vermeulen. Ele tinha uma rotina certinha que realmente não tinha erro. Todas as noites ele tocava música em um sistema interconectado em nossas celas. Quando a música terminava, ele desligava esse sistema e ia fazer a inspeção na penitenciária. Então existia uma oportunidade ali. Muito bem. E aqui está o guarda. Todas as noites ele sai em patrulha, atravessa o corredor e sobe as escadas até as nossas celas. Enquanto a gente faz isso, a gente precisa descer as escadas. Mas como a gente vai passar por ele? Precisávamos de um lugar para nos esconder. Eu tenho uma ideia. Sabíamos que embaixo da escada ficava um armário. Decidimos que era um bom lugar para duas ou possivelmente três pessoas se esconderem enquanto alguém estivesse subindo a escada. Se nossos cálculos estivessem corretos, ficaríamos escondidos ali e ele passaria por nós sem nos ver. Ele ficava fazendo esse tour pela prisão pelo menos por 15 minutos. Nós pensamos agora o caminho estava livre para a última fuga. Tínhamos que convencer alguém a atrasar o Vermeulen. Denis Goldberg era considerado o líder dos prisioneiros. Nosso plano era fazer o Denis tentar atrasá-lo o máximo possível. Está tudo bem? Está tudo certo. Eu me comprometi com a fuga. Nós descobrimos que poderíamos contar com um sistema elétrico que era muito sensível. Se as luzes se apagassem, eu poderia chamar o guarda para verificar o problema. Este era o plano. Este foi um grande dia. Este era o dia. Nos vestimos com roupas normais de civis que tinham sido deixadas para trás por alguns guardas. O primeiro passo era fazer bonecos para deixar em nossas camas. O segundo passo era sair das celas e chegar ao térreo antes que a música terminasse. Sabíamos que isso levaria alguns minutos. A operação toda dependia de descermos as escadas e nos esconder no armário antes que a música acabasse. Isso era muito importante porque não podíamos ser vistos quando ele estivesse subindo. O Alex passou pela minha cela e levantou a mão. E acenou para dizer, eles estão vindo. Eu mexi tanto no interruptor, que era designada a uma certa área da prisão, que seria muito difícil consertar rápido. Portanto, teríamos tempo suficiente. Sargento Vermilhin! Sargento! As luzes se apagaram. E essas luzes, é claro, são muito importantes para a segurança. Sargento Vermilhin! Eu gritei para ele vir consertar as luzes. Sargento, as luzes! Nós três ficamos espremidos dentro daquele armário minúsculo. Estava muito apertado. Eu tinha certeza de que seríamos pegos dentro daquele armário. E nós ouvimos o Vermilhin descendo devagar, sem pressa nenhuma, abrindo a porta número quatro. Aí percebemos que havia um detalhezinho em que não havíamos pensado. Que era como manter as portas do armário fechadas por dentro. Tá, tudo bem. Não tinha nada para prender aquela porta, além de uma tranquinha insignificante. Aquele foi um dos momentos mais assustadores que eu havia passado na prisão. Fiquei segurando aquela tranca com as pontas dos dedos. Eu ouvi a porta se abrir. Meus dedos estavam tremendo. Os dedos do Alex, naquele momento, deviam estar soando muito. A porta, então, se abriu. E pensamos, é o fim, é o fim. Tim, Stephen e Alex estão escondidos em um armário. Quando o guarda passa, a porta se abre. E nós ali dentro, tremendo. Mas o guarda não ouviu. Ele parecia estar em um transe completo. Subindo as escadas em direção a nossa sessão. Aquele foi um momento muito, muito tenso. Sabíamos que tínhamos 15 minutos antes que Vermeulen descesse outra vez. Tínhamos que ser rápidos. E nós saímos de lá, rapidinho. Aí o Vermeulen apareceu. O mais surpreendente era o vazio que eu sentia no estômago, pensando... Será que eu vou conseguir mantê-lo longe tempo o suficiente? Eles estavam demais. Arrasadores. Como foi a equipe de rugby no final de semana? O sargento Vermeulen adorava falar sobre o rugby. 21 a 14. E nós conseguimos usar isso para nossa vantagem. Para nossa surpresa, descobrimos que Vermeulen tinha deixado a porta número 4 aberta. Aquele era um problema a menos para nós nos preocuparmos. Eu nem ousei olhar para ver se estávamos sendo observados. O medo certamente estava lá. Estava lá constantemente. Mas tínhamos que ter reservas suficientes para superar esse medo. Era como entrar em um novo universo, onde ninguém mais havia estado e era muito assustador. A cada momento, a cada instante, havia o perigo de que algo pudesse dar errado. Ficou um silêncio total depois que a música parou. E cada detalhe de som estava muito mais alto. Abrimos a porta número 5. Meu coração estava batendo como um louco. Abrimos a porta 6. Imediatamente fomos para a porta número 7 e a abrimos. Aí fomos até a porta 8, que já estava aberta. E depois vimos que a porta 9 era uma porta normal de madeira. Eu tentei uma das chaves e quando vi, a porta se abriu. Agora só restava a última porta, a de número 10. A porta por onde tínhamos entrado naquela penitenciária. A pequena porta de madeira que é possível encontrar em uma casa comum no subúrbio. Tentei usar todas as chaves na minha bolsa de truques. Mas nenhuma delas funcionou. A décima porta, uma porta patética de uma casa comum, não abria. Vai logo. Calma aí. Era um absoluto pesadelo. Ah, e agora? Eu fiquei pensando... Ora, eu sou o mestre das fechaduras. Posso abrir qualquer porta. Aí tentei minhas habilidades naquela porta de novo, mas ela não abria. Eu fiquei absolutamente pasmo. O vermelho desceu as escadas para acender as luzes. E não notou que eram bonecos que estavam nas camas. Depois ele desceu de novo os degraus. Será que as chaves iam funcionar? Ou elas iriam travar e eles não iriam conseguir sair? Eu consigo fazer isso. Eu tentei várias vezes e percebi que o Alex e o Steven estavam ficando um pouco agitados. Se pegarem a gente... Eu sei. Só preciso de mais um minuto. Tivemos que tomar uma decisão muito séria naquele momento. Ouvimos Vermeulen voltar para o escritório dele. Isso significava que ele estava entre nós e nossas celas. Eu me virei para meus amigos e disse, temos que usar um cinzel. A colonização pode ser um processo muito brutal. O Mars é como uma versão avançada da Terra. É o final da oportunidade. O pacote ideal para o seu verão está no Decolar. Escolha seu voo, o hotel que combina com você e economize mais comprando tudo junto no pacote. E o melhor, paguem até 12 vezes sem juros. Decolar.com. Tudo para a sua viagem. Se a vida imita a arte... Chef, o presidente foi baleado. A arte ajuda a contar a história. No National Geographic, você aproveita os filmes clássicos que marcaram época. E desvenda os cenários históricos que eles retratam. Map Geo Films. Todo domingo, no National Geographic. Map Geographic. Magia. Nós temos uma fragrância para isso. Glade Edição Limitada. SC Johnson. O quebra-nozes e os quatro reinos da Disney. Novembro nos cinemas. Quem gosta de pesca, gosta de tranquilidade. De encontrar os amigos e aproveitar a natureza. Certo? Errou. E errou feio. Está aberta a temporada de pesca. Norte versus Sul. Estreia dia 31 às 11 e 15 da noite. No National Geographic. Os prisioneiros políticos Tim Jenkins, Stephen Lee e Alex Mobares estão tentando uma ousada fuga de uma prisão de segurança máxima. Eles destravaram nove das dez portas que os separavam da liberdade. Agora estão à beira do sucesso. E apenas segundos da liberdade. Mas as coisas deram tragicamente errado. Não, não. Deixa isso comigo. O Alex e eu éramos unânimes naquele ponto. Quebre isso aqui. Não iríamos voltar mais. Tínhamos que conseguir sair dali. Depois a gente continua. Mas o Tim sabia que não tinha outra opção. O Alex começou a lascar a madeira. E eu não consegui suportar. Vermelho estava ali a poucos metros de nós. Toda aquela ação fez um barulho muito alto, o que era um perigo. Era agonizante observar tudo aquilo. Cada segundo, uma eternidade. O barulho era terrível e eu pensei, este é o nosso fim. Vamos! Finalmente, a porta cedeu a nossa pressão. Foi um sentimento maravilhoso atravessar a porta número dez. Eu não disse pra vocês? Eu disse, tudo bem, Alex. Vamos. Vamos lá, vamos lá. Então, o Alex abriu a porta e a deixamos escancarada. Eu estava caminhando no ar. Eu estava voando. Ainda estávamos em perigo. Não sabíamos o que havia do lado de fora. Baixamos a cabeça. Nenhuma sirene tocou. Ninguém correu atrás de nós. Nossas emoções ali começaram a aumentar. Os sorrisos nos rostos foram ficando cada vez maiores. Parecíamos completamente invisíveis. Conseguimos, conseguimos, conseguimos. Nós estamos fora. Os três homens saem para a liberdade e fogem para a Europa. Todos os três permaneceram lutando pela liberdade na África do Sul. As chaves para o sucesso deles foram forjadas em madeira. Mas, para Matthew Williams, preso dentro dos confins sinistros gelados de uma das mais cruéis penitenciárias da Inglaterra, isso significava que a liberdade exigiria um material mais frio e duro, aço. Williams foi condenado por montar e detonar um explosivo e, por isso, mandado para Parkhurst, uma prisão de segurança máxima na ilha de White, para os criminosos mais perigosos da Grã-Bretanha. Parkhurst tem uma péssima reputação. É um lugar violento para onde vão os presos condenados por assassinato. Assassinatos em série e crimes relacionados ao terrorismo. Aquilo é simplesmente horrível. É uma atmosfera de tormento e desespero. Na mesma hora, eu comecei a analisar o lugar à procura de uma saída. Quanto mais eu olhava, mais difícil parecia. Eu tinha que passar pelos guardas, pelas câmeras, pular uma cerca de aço com arame farpado por cima de 6 metros de altura. Em seguida, pular um muro de 7 metros com uma espécie de rolo em cima para impedir que a pessoa agarrasse ali. A prisão fica numa ilha. Então você ainda tem que atravessar a água para poder chegar ao continente. Eu conheci o Kate da outra prisão em que eu estive. Kate tinha pegado prisão perpétua por ter assassinado a esposa do dono de um supermercado no início dos anos 90. Começamos a conversar e o Kate começou a falar da possibilidade de fugir de Parkhurst. Eu o considerava um cara confiável, senão eu nunca teria discutido um plano de fuga com esse prisioneiro. Nós começamos a planejar nossa fuga. O Kate disse que uma chave era basicamente um metal forjado. Nós só precisávamos nos concentrar em fabricar uma peça de metal. Ele conseguiu me convencer que eu tinha a habilidade de fazer uma chave para aquelas fechaduras. A prisão oferecia vários cursos, então eu me matriculei, em um que ensinava forja em metal. Éramos observados pelos guardas o tempo todo, por isso tinha que ser muito cuidadoso. E a oficina me deu acesso ao que eu precisava para fazer a chave. Praticamente todas as fechaduras ali eram codificadas por cores. Se você tivesse uma chave vermelha, você teria acesso a 95% da prisão. Na sala de música, tinha uma porta com uma fechadura vermelha. Obter uma imagem visual de como aquelas fechaduras funcionavam era o primeiro grande desafio para mim. Eu ficava olhando aquela fechadura por horas. Sempre que ficavam para fora dos bolsos. Você pode obter uma certa quantidade de informações sobre uma chave só pelo formato dela. As formas grosseiras do metal eram fáceis de cortar usando as ferramentas na oficina. Mas cortar os detalhes menores da chave levaria horas. Tinha que fazer isso na minha cela. Eu ficava muito nervoso toda vez que eu pegava aquela chave. Não tem como explicar que tem as cópias das chaves das portas de uma prisão. Isso seria um problema. Muito lentamente, ao longo de várias semanas, eu consegui cortar e moldar a chave que poderia abrir a maioria das fechaduras dentro da prisão. O problema era que se eu errasse, mesmo que ligeiramente, em um daqueles padrões, a chave não iria funcionar. A sala da música era o melhor lugar para testar aquela chave. As pessoas entravam e saíam da sala de música durante uma aula. Mas durante os intervalos para o chá e assim por diante, a equipe prisioneiro saiu. Coloquei a chave na fechadura. Encaixou perfeitamente. Então foi até engraçado porque... Uma coisa deu errado. A chave ficou presa. Tentei tirá-la da fechadura. Mas estava presa. Eu sabia que se um guarda voltasse e visse a chave, eu teria problemas. Quem gosta de pesca, gosta de tranquilidade, de encontrar os amigos e aproveitar a natureza. Certo? Errou. E errou feio. Está aberta a temporada de pesca. Norte versus Sul. Estreia dia 31 às 11 e 15 da noite. No National Geographic. Você já viajou pelo passado. Oh, meu Deus. Jamie! É uma peça silva. Algo que não será inventado por mais de 100 anos. E aproveitou tudo o que podia no presente. Oh, Cristo! E o futuro? O que será que nos reserva? Eu tenho algumas notícias sobre a sua mãe. Às vezes, a vida leva de turnos inesperados. Outlander, nova temporada. Estreia mundial dia 4 de novembro, 11 da noite, no Fox Premium. Séries imperdíveis para ver sem parar é no Fox Premium. Assine já! Apresentamos nós, o pessoal que trabalha no Booking.com, o maior site de acomodações do mundo. A gente também os amava. Se joga, faz maluquice, se molha, cansa e sente muita fome. Igualzinho a você. E aí, como podemos te ajudar? Se a vida imita a arte... Chef, o presidente foi baleado. A arte ajuda a contar a história. No National Geographic, você aproveita os filmes clássicos que marcaram época. E desvenda os cenários históricos que eles retratam. Nap Geo Films. Todo domingo, no National Geographic. Se você está pensando em comprar um SUV, você precisa conhecer o Kia Sportage 2019. O design é uma unanimidade. Simplesmente incomparável. A tecnologia e o conforto são surpreendentes. E o Kia Sportage ainda tem cinco anos de garantia. Tranquilidade que agrada aos mais exigentes. Aproveite por R$ 109.990. Faça um test drive. Quem conhece o Kia Sportage se apaixona. A colonização pode ser um processo muito brutal. O Mars é como uma versão avançada da Terra. É o peito da oportunidade. Penitenciária de Parkhurst, Inglaterra. Matthew Williams está tentando escapar quando a chave que ele fez fica presa. Havia guardas e outras pessoas entrando e saindo da sala o tempo todo. E aquela chave ali, presa em uma fechadura. E eu ali, ao lado dela. Consegui tirar a chave. E percebi que precisava de outra muito, muito mais forte. Eu tive que refazer aquela chave do zero com um metal muito mais forte. Com aço. Cortar aço com um pedaço pequeno de serra é realmente muito difícil. Por isso, eu tive que refazer aquilo muito lentamente. Durante uma semana, mais ou menos. Quando terminei, levei a chave de volta à sala de música. Coloquei ela na fechadura. E girei. Eu me senti muito feliz. Toda a prisão poderia ser aberta. Podíamos ir a qualquer lugar. Discutimos qual seria nosso próximo passo. Eu sabia que nossa chave abriria muitas das portas internas. Mas eu não tinha certeza de quais. Eu decidi então construir um mapa mental de toda a prisão. A chave poderia abrir as portas da sala de música, da academia e da oficina de metal. E dessas três, poderíamos conseguir acesso ao pátio. Mas ainda tínhamos que pular a cerca. Em seguida, escalar o muro para sair da prisão. E por último, tínhamos que pular uma cerca de aço de seis metros com arame farpado. E depois um muro de concreto de sete metros com uma proteção em cima. A única maneira de pular aquele muro era fazendo uma escada forte e subindo por ela. A resposta para tudo isso estava na oficina de metal. Poderíamos construir uma escada durante as aulas e escondê-la em partes por toda a oficina. Tínhamos que recrutar alguém para fazer essa escada para nós. Apenas um homem era confiável. E ele estava disposto a fugir. E esse homem era Andy Roger. O Andy estava cumprindo prisão perpétua por matar um guarda de segurança. Ele já estava lá há 20 anos. E ele estava determinado a fugir. Como Andy era o responsável pela oficina, ele tinha uma posição de confiança e tinha acesso a tudo lá dentro, o que tornava ideal para essa tarefa. A equipe da oficina entendia que o Andy estava simplesmente trabalhando em várias engenhocas necessárias para a prisão. E nunca foi questionado sobre o trabalho que fazia. A escada consistia basicamente em seis pedaços de canos do aquecimento central, que ligados entre si, formaria uma estrutura suficiente para a fuga. Demorou cerca de três semanas para poder fazer. Ela foi sendo escondida em partes por toda a oficina. O plano era montar a escada durante a noite. Todos concordamos que deveríamos começar a fuga pela academia, porque a segurança lá era menos reforçada. Mas lá também havia um problema. Havia duas portas na academia que sabíamos que poderiam abrir. Mas lá fora havia um terceiro portão, que eu não tinha tido a chance de testar. Precisávamos passar por aquele portão para chegar à oficina de metal, pegar a escada e escalar a cerca e o muro. Teríamos que agir o mais rápido possível enquanto tínhamos acesso àquela oficina e nosso equipamento. O plano era que eu ia correndo na frente, desbloqueando todas as portas. Depois corria de volta para a academia. Para dar ao Andy e ao Kate o sinal verde. Eles iriam correr para a oficina e eu seguiria e trancaria todas as portas atrás deles. Ia haver uma revista na academia em meia hora. Estávamos prontos. Depois de verificar que não havia ninguém por perto, eu coloquei a chave. Ela virou e abriu pela primeira vez perfeitamente. A chave funcionou na porta atrás dela também. Por enquanto tudo bem. Então eu corri para a terceira porta. Toda a nossa fuga dependia se iremos passar por ela ou não. Sem acesso ao pátio de exercícios, não chegaríamos à oficina. Todo o nosso equipamento perderia seu propósito. A chave funcionou. Eu corri de volta para a academia. O Kate e o Andy estavam esperando. Tínhamos 25 minutos para montar aquela escada, cortar um buraco na cerca e passar por cima do muro. A seis metros de distância da porta da oficina, ouvimos um barulho no portão. Era um policial com um cão farejador. O cão passou na minha frente não mais do que seis metros de distância. Ele olhou na minha direção. Ele olhou para as sombras onde eu estava e eu fiquei olhando para ele. Eu pensei, já era. Fomos pegos. Acabou. Matthew Williams, junto com seus colegas Kate Rose e Andrew Rogers, estão tentando escapar de uma prisão de segurança máxima no Reino Unido. Quando eles já estavam prestes a entrar na oficina, são obrigados a parar, pois agora se deparam com as mandíbulas de um cão de guarda treinado. O guarda subiu para o cão. Eu não acreditei. Não podíamos demorar mais. Haveria uma revista na academia dentro dos próximos 20 minutos. Entramos na oficina. E aí o Andy começou a montar a escada. Peguei alguns cortadores de fio para atravessar a cerca e alguns fios elétricos para usarmos como uma corda que nos levaria para baixo do outro lado do muro. Em cerca de 10 minutos, a escada foi montada. A próxima tarefa era chegar à cerca, cortá-la o mais rápido possível e colocar a escada contra o muro. Eu estava muito preocupado. Não sabíamos quanto de peso a escada suportaria. Quando eu cheguei ao topo, eu tive que agir rapidamente e amarrar o fio na escada. Enquanto o Andy subia, eu me preparava para descer do outro lado. Foi um sentimento muito estranho quando eu pulei lá embaixo. Eu não conseguia acreditar. Não tivemos tempo para realmente absorver aquela experiência. Só pensávamos, estamos fora. A próxima etapa foi, obviamente, sair da ilha. Naquela altura, já era cerca de 5 para 7 da noite. Sabíamos que às 7 horas haveria uma inspeção. Por isso, tínhamos no máximo 5 minutos antes que os guardas começassem a suspeitar que não estaremos morrendo. mais na penitenciária. Eu recebi a notícia da fuga pouco depois das 8 horas da noite. Aqui é o Wright. Eu sabia muito bem que qualquer fugitivo de Parkhurst era uma pessoa muito perigosa e 3 deles juntos era pior ainda. Eu dei instruções imediatas para mobilizar 250 funcionários para fazer uma busca sistemática na ilha. Mandei colocar homens nos portos no continente e um anel de aço ao redor da ilha para evitar que os presos saíssem. A ilha de Wright era uma mini alcatraz. Eles podiam até escapar da prisão, mas ficariam presos na ilha. Minha reação inicial foi que esses caras têm que ser apanhados. Quando uma pessoa é presa por assassinato, ela não tem nada a perder. Começamos a andar os três separados. O Andy e o Kate foram na frente. A ideia era que se qualquer um de nós fosse visto, pelo menos os outros dois teriam uma chance de fugir. Eu recebi a responsabilidade de vasculhar toda a ilha. Quando nós chegamos a uma inclinação na estrada, eu vi dois homens andando com a cabeça abaixada. Estão fugindo! Voltem aqui! Eu decidi continuar sozinho. Então eu disse, urgente, urgente! Nós encontramos o Rose e também o Rogers. O Williams fugiu. Eu já sabia que haviam policiais com cães na área. Também pediam um helicóptero, porque sabia que tinham imagem térmica. Eu estava concentrado em correr o mais rápido que pudesse, pelo máximo de tempo possível. E a única coisa que passava pela minha cabeça era, continue! Ainda não te pegaram. Vai, continue! Aí eu vi vários barcos, todos do tamanho certo. Eu corri para um deles, para um pequeno bote ancorado ali. Eu vi os guardas se aproximando. Era só uma questão de minutos antes que a polícia me rastreasse. Não demorou muito tempo para chegarmos ao local. O cão imediatamente captou uma trilha. Nossa hipótese era que ele estivesse indo em direção à marina. Possivelmente para pegar um barco e chegar ao continente. De repente, um colega que estava comigo viu alguém se mover. Para! Ei, para! Para aí! Para! Quando chegamos perto dele, ele pulou na água. Para! Para aí! Sai daí! O que você está fazendo? Nós dois ficamos ali na margem gritando para ele sair da água, mas ele não saiu. Tudo bem, volta aqui! Daí eu pulei na água atrás dele. Eu o empurrei em direção ao cais. Eu me lembro muito bem dele se virando e olhando para mim. Era um olhar que eu não vou esquecer. Porque era um olhar de um animal caçado que tinha acabado de desistir. Desistir completamente. Naquela altura, eu não tinha mais opções. Eu tinha sido capturado. Fui jogado numa solitária. Fiquei preso mais 16 anos depois disso. Matthew Williams nunca mais conseguiu outra chance de fuga. Homens desesperados irão arriscar tudo por uma chance de serem livres. Esses homens venceram as probabilidades e fugiram de duas das penitenciárias mais seguras.